O sol deu lugar à lua O sol deu lugar à lua A lua tão menina, delicada, pequenina Flutuava no rio sem ninguém lhe dar a mão O sol tão vistoso, altivo, luminoso Chorava vazio sem a lua do seu coração É o sol deu lugar à lua O sol deu lugar à lua O dia entardeceu, ela largou-a no brilho À espera de a ver brilhar De o ver sozinha e já sem esperança No impulso de criança Ela na noite pôs-te a balançar Ela na sua timidez Pôs de lado a sensatez Sabes, lua este lugar Afinal, adeus O sol deu lugar à lua E o sol deu lugar à lua Apagou-se de mansinho E iluminou-a com carinho Sabes, lua este lugar Sabes, lua eu só cá estou Para te ver brilhar Sabes, lua eu só cá estou Para te ver brilhar O sol deu lugar à lua 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 O dia entardeceu, ele largou-a no brilho À espera de a ver brilhar O dia entardeceu, ele largou-a no brilho À espera de a ver brilhar À espera de a ver brilhar Ele largou-a no brilhar